Bom, videozinho aí de quarta-feira, né? Então tem coisa aí pra passar pra vocês. O Watermelon Summer Event, né? Vou direto pro Arden, sem muito enrolar. Aqui é simples, né? É personagem 60+, eu não sei se dropa aqui, fala que monstros não localizados na zona global, né? Que é os World Zones, né? Podem dropar aqui no drop. Tipo, sei lá, meio trans na descrição, na atualização, quando voltar ao servidor a gente descobre, né? Enfim, aqui, 300 sementes por char. Por char, né? Vai destacar, né? Dá pra farmar, então, com outro char, na mesma conta. Então, será que pode rolar um farm absurd? Então, interessante isso aqui. Enfim... Reseta as 3 e meia, 3 e meia, né? Normal. Tá. Então, com a sementinha, você vai no Special Craft. E craft esse aqui. Aqui tá os itens, né? O padrão. Né? Bush Attack, XP, Gracie, Shot, Spirit, Ori. Né? Então, esse que é o principal, né? Do evento. Né? Então, você vai clicar, vai spawnar uma melancia. Vai dar uma porrada na melancia, vai se quebrar. Então, né? Meio que fala aqui, ó. Use the Great Superior Watermelon Seed to spawn a Great Superior Watermelon. Então, uma vez spawnada, você tem 20 segundos pra cortar ela e tá atacando, né? Como se fosse aquele da fogueira, né? Só que você vai clicando, né? Na carne, não sei se alguém lembra desse evento, né? Mas, praticamente, você só dá uma porrada na melancia e já quebra, né? Então, tanto faz. Então, você tem aqui esses itens, né? Você pega Great Lenhada, Incluke, Spirit, Ori e etc. Aqui, superior. Ó, interessante, vem. Book de duas estrelas, hein? Dá pra sonhar com algum bookzinho, é interessante, né? Então, bookzinho não, né? Vem um... Que é aquele spellbook cupom, né? Que você só escolhe qual book que você quer ali no Dimensional Merchant. Eu já mostrei várias vezes, né? Então, bem tranquilo achar aí. Caso você não saiba, né? No Dimensional Merchant, o seu HUD na sua tela do jogo. Aqui, é o buff, né? Que recebe... Uma vez que você quebra o Great, você recebe esse buff. E superior, você recebe level 2, né? Então, vamos ver se tem XP aqui. PvE Damage, bônus... PvE Damage... Hum... Tá, não tem nada de interessante XP aqui, então... Não me interessa, eu quero XP o jogo. Tá, então... Watermelon Raid. Né? Duas vezes ao dia. Vai ter um... Provavelmente vai ser o mesmo esquema... Do evento das caixinhas. É... Você vai pra Ilha da Fantasia. Nos horários aqui, ó. Tem dois horários, né? 11h30 e 20h30 aqui, né? Que é... Se não me engano, nove ou alguma coisa. É... É menos três aqui os horários. Eu tô com preguiça e meio cansado aqui de... Botar o menos três. É só pegar esse horário aqui que tá aqui na tela. Eu substituir... Subtrair... Substituir é fora. Subtrair por menos três aí. É... Tá aí o horário aí pra vocês. Tá certo? Hum... Qualquer coisa eu deixo na descrição aí se eu lembrar na hora que eu estiver montando esse vídeo aí. No canal. Tá, mas enfim. Hum... Monster Name. Hum... Pode pegar o... Hum... Caramba! Isso aqui é interessante isso aqui. Mas será que é zona PVP? Eu acho que não, né? Fantasy... Provavelmente não, né? Acho que não vão dar esse... Caos... Provavelmente vai, né? Ah... Provavelmente vai dar pra pecar. Dá pra pecar. Então nós já sabem, né? Então... Não vou falar o que, né? Mas enfim. Hum... King Watermelon. Então você ganha um book três estrelas aleatório. Blessed, Scroll e Cursed, né? Então... Aqui é uma lista de... De... Os books, né? Do... As skills três estrelas que pode dropar do... Que vem nesse spell book, né? Três estrelas aqui, tudo mais. Você mata esse bichinho aqui. Né? Então... Lembrando... Vai ter um NPC em cada vila. Né? Giran... Aden... Tanto faz. Cês vão pra Fantasy Islands no horário aqui. Bonitinho. Subtrai esse horário que tá na tela. Por menos três. Pô... É tranquilo. Não é difícil. Entendeu? Você vai lá... Teleporta no horário do evento. E... Dale. Então... Lembrando... Só pode fazer uma vez por dia. Que vai acontecer duas vezes. Entendeu? Então... Já deixa avisando. Provavelmente é uma vez por dia, né? Acredito eu que sim. Igual o evento da caixinha, justamente como eu já disse. Tá. Ah... Tem missões aqui? Tem. E... Tá. Uma vez por dia completa a participação do... Aqui, ó. Uma vez por dia você completa, né? O bagulho. Ok. Ganha... Agora a melhor cidade de Imprint sim. Ah, já ganha sim aqui, né? Então... Se tem os dropados de mob e você tem da missão, né? Interessante isso aqui. Ah, é moral de Subjugation. Bom. Amoreden Tower. Tá, tipo... Então, tá. É... Você participa da rede e Amoreden, né? Que aí é uma... Instância aí... Road Zone normal, né? Então... Bom, já que tem missão de Amoreden, então... Provavelmente dropa sementes no... Na zona global mesmo, né? Então... Não sei lá. Nem entendi muito bem aquela... Naquela descrição. Mas enfim... É... Pouco interesse, né? Então... É... Server Boost. Olha só... Ah... Então, ó... Dia... 29, né? Da manutenção até... Julho. Dia 20. Personagens diferentes vão... Curtir um XPzinho. Um boostzão, né? Então... Do level 1 a 85... Cinquentinha de XP... Do 66 até o 91... 20% de XP... Caramba... Isso é muito nice... E olha só... Vai ter... GEMEBUFF aqui de novo, né? Então... No dia... Peraí... GEME... GEMEBUFF... Event... Fantasia... Vai ser na Fantasy Aris, né? No lugar do evento lá do bagulho... No dia... 21 de Julho... Não é... Junho... Tá... Então... Dia 21 de Julho... Vai demorar ainda, né? Então... Aqui... Os horários do... Do... GEMEBUFF... Então... Não sei que tanto faz, né? Tu quer demorar, então... Quem tiver na Live... Fica ligado aí... Que eu vou... Deixar avisado aí... Cês aí... Tudo bem... Special Growth Package... Uh... Durante o período... L2 Explorers... Pô... AnyCoin? Não tem por L2 Coin não... Mano... Comprar isso aqui... Formildas... Pô... Olha que bonitinha... XP... Ai... Mano... Quer comprar... Mas não vou comprar L2 Coin não... Tá de boa... Tá... Então... Isso aqui são os... Padrão, né? Todos os itens que você vai receber... Durante o evento... Eles são... Eles vão sumir, né? Então... Usem todos os itens que você vai... Eles vão pegar durante o evento... Ele vai ficar marcado embaixo ali... O tempo restante do item... Ele vai sumir na sua bag... Então... Usem os Grace Cookings... Usem XP... Usem os Blush Attack... Usem tudo... Eles vão sumir... Né? Todos os itens pegos... Né? Sempre gera uma dúvida ali... Aqui... Então... Sempre... Repito isso aqui... Várias vezes... Sempre tem um... Um cara que não entende muito... Fica meio assustado... Nossa... Vai sumir... Não... Então... Todos os itens que você pegar... Durante o evento... No evento... Vão sumir... Então... Vai estar escrito... Então... Não tem perigo... Então... Resumindo... O evento... Você vai matar mob... Né? 300 sementinhas por dia... Abriu a semente... Você vai craftar os bagulhos... Se você pegou a Greater... Tudo mais... Você vai... Spawnar ela... Vai dar uma porrada... E você vai pegar os itens... E... É isso... Bom... Passar rapidinho aqui... No outro... Evento... Que é o Zaken Reed... Se alguém tá fazendo as coisas aí... Do Bayon... E do outro boss... Que eu já esqueci o nome... Que antes do Bayon teve... Foi aqui antes né? Lembrei... Teve... Cara... Vale aí muito a pena... É... Montem... Faça grupos... Recomendo demais... Participarem... Isso aqui... Então... Tá ligado? Então... Sobre o loot e tudo mais... Isso aí né? Comigo né? Obviamente... Então... Vocês tem que ser bem organizados aí... Pra não... Ninguém sair perdendo... Né? Só... Dividir... Dividir com a galera... Tudo bonitinho... Então... Eu recomendo aí fazer né? Então... Você recebe um buff aqui tudo mais... Então... Tanto faz né? Eu sempre... Deixo avisado esses buff aqui... Cara... Isso aqui é... Isso aqui é muito bom velho... Então... Todo mundo pode fazer... Todo mundo pode participar de boss... Tá ligado? Então... Tá aí... Uma oportunidade aí... De quem aí... Tem um clã... PVE... Não tá muito afim de tretar... Com o povo mais forte... Tá crescendo no jogo ainda... Faço isso aqui... E é muito... Bom... Certo? Então... A caixinha... Pay to foda-se... Aqui né... L2 Adem... Blá blá blá... Né... Padrão... Né... Ninguém liga... Eu não ligo... Eu só ligo... Eu tô feliz com essa caixinha... Porque... Vem... As famosas Evo... Né... Evozinha... Mora no meu coração... Espero que caia os preços... Abram... Abram... Essa caixa imediatamente... Para derrubar os preços da Evo... Vendam... Vendam... E... E é isso... É só o único item aí... Que me interessa... Cair o preço... Então... Pra quem quiser comprar aí... Essa... Essa caixinha... Vai na fé... Boa sorte... Né... Então... Tá aí... Um eventozinho maneiro aí... Pra gente fazer... Durante o servidor... Então... Mas... Finalmente o motivo aí... Pra mim jogar... Mais ainda... Um live aí com vocês... Certo? Então... Lembrando... É... Livezinha... Provavelmente... Na... Hoje... Que tá sendo esse vídeo... Se tiver alguma dúvida ainda... Ao vivo... Assim... Eu respondo numa boa... Então... Fica ligado aí no canal... Demorou? Então... Tamo junto... Desculpa... Alguma coisa... Algum... Que eu falei errado... Tanto faz... Eu gosto de gravar assim... Meio... Aleatório... Vou comentando aqui... Vou lendo de primeira... E vai enrolando... O vídeo... É o meu jeito... Que eu... Curti... Fazer assim... Então... Tá valendo a pena... Eu espero que vocês estão... Né... Só de ajudar... Tá ajudando... Algum ou outro aí... Já tá... Valendo esse vídeo... Então... Tamo junto... Vamos... Tomar esse tempinho aí... No final... Abraço... Tchau...